Olá, aqui é Ricardo do Almanac. No vídeo de hoje é o Deck Brawl de Volo Guia dos Monstros. Volo é uma criatura lendária, custo 4, 2 em colores, 1 azul e 1 verde, 3 barra 2, com habilidade de toda vez que você conjura uma mágica de criatura que não compartilhe um tipo de criatura com a criatura que você controla ou um card de criatura em seu cemitério, você copia aquela mágica. No deck tem 20 criaturas, a maioria não repete o tipo de criatura para poder ser copiado quando você baixar. Então aqui tem a Driade de Neve Nunca, é uma Driade, custa 1 verde, 1,1, você sacrifica, procura um grimório para uma floresta básica e coloca virado no campo de batalha. Tem o Cariate de Ili Ziana, criatura planta, adiciono mana de qualquer cor, reserva de mana, cobra de lótus, escultura de invernos, floriedro emaranhado, taverneiro próspero, pugilista amplificador, familiar do mago anulador, colecionador de órgãos, companheiro de Alcateia de Saruf, espírito de Adelgard, tosque o portador de segredos, cultivador de Kondrix, devorador de mentes, mamute de batalha, o arqueiro errante, que aqui vai usar como criatura, não como feitiço, a esfinge mestra dos enigmas, o invocador de ciclones, o brotodonte enfurecido e o kraken rompe gelo. E tem algumas mágicas para ajudar suporte no deck. Tem mágicas para proteger o volo, você acha ele sempre sobrando mana para proteger, porque como ele é o principal do deck, ele é visado para ser destruído rapidinho. Então para proteção tem, vocês veem o guarda se aproximando, você pode usar o esconder-se, criatura-alvo ganha resistência e magia até o final do turno. Outro também para proteger é o véu de pele de serpente. Dá o marcador mais um, mais um e a criatura também ganha resistência à magia. Tem cartas para remoção de criatura, como disputa na nevasca e a gavinhas devoradoras, o cinete para da mana, negação decisiva, rejeitar para anulação, golpe desdenhoso para anulação, desrupção, desrupção jawari, anticognição, já sabia e comando de quandrix. Surto de mata vasta para pegar terreno para colocar na mesa. E aqui tem a epifania de Aurundi, ganha um turno extra e a restauração do Porto Amarinho. Você dobra a quantidade de cartas que você tem na mão e consegue ficar com mão ilimitada para o resto do jogo. Terrenos nevados, porque a gente tem criaturas nevadas aqui, como o espírito de Adelgard, pega terreno nevado. O covil da Hydra, terrenos de mana duplo, mais o refúgio sem rosto e torre de comando. É isso aí, vamos lá para o gameplay. Valeu, até! E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?